Rapaziada, eu não sei nem se eu deveria estar gravando esse vídeo, porque é o seguinte Lembra que na semana passada eu falei de um suposto bug que existe aqui no MySysGo.net Que você consegue lucrar bastante? Então, eu vou mostrar hoje pra vocês Só que, não é confirmado que é um bug, assim, pelo menos comigo, costuma dar certo Com alguns amigos meus, também já deu certo, eles conseguiram lucrar bastante Outros youtubers também, só que não é confirmado assim Funciona, dá certo, mas, pode dar errado Basicamente, pessoal, tem um negócio que dá pra você fazer aqui no site, caso você tenha crédito E fazendo isso, no final você sempre vai lucrar Obviamente que você tem que saber a hora de parar, mas, dá pra lucrar bastante, assim, realmente parece um bug Eu vou ensinar pra vocês Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar que tá rolando sorteio de uma Shadow Doggers Slaughter, né Um sorteio mensal, pra todo mundo que utilizar algum dos meus cupons aqui no MySysGo.net Os cupons são DOG, DOG1 e DOG2 Se você, por enquanto, não utilizou nenhum, utilize DOG2, que é o melhor, dá mais sorte Não sabe como que faz pra depositar aqui no site? Eu vou ensinar agora, depois eu volto com vocês já, pra finalmente começar o vídeo Mas o vídeo já começou, para ensinar o bug Para depositar no MySysGo.net, primeiramente você precisa entrar no site, pelo link da descrição Logar com a sua Steam Depois você vai clicar no saldo embaixo do seu nome Aplicar o cupom DOG1, tudo maiúsculo Clicar em recarga de saldo Você pode depositar por cartão de crédito, boleto, utilizando o método de G2A Ou então depositar as suas skins de CSGO Para depositar as suas skins de CSGO, clique aqui em SkinPay Confirma Adicione o seu trade link aqui no SkinPay.com Selecione as skins que você quer depositar Clique na opção de aderir fundos para o CSGO.net E depois é só aceitar a proposta na Steam Utilizando o meu cupom no site, além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito Você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site Boa sorte Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betts.net Partilhas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betts.net Link tá na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E vamos lá rapaziada, não é troll mano Vou ensinar um bug que... Muitos vão me criticar Vão falar, cachorro, você é patrocinado pelo site e tá ensinando bug Porque não é confirmado que é um bug, mas costuma dar certo Sem muita enrolação, pessoal Eu tenho aqui 500 dólares E toda semana o site lança uma coleção de caixas semanais São sempre 5 caixas que vão de 80 centavos até 12 dólares E sempre quando você pega essa caixa mais cara, caixa de 12 dólares E fica abrindo tipo 10 de uma vez Sempre no modo rápido Que é esse modo que não tem a roleta, né? Simplesmente as que dropam instantaneamente Você pode perder, óbvio, mas no final você sempre vai estar lucrando Acontece que eu tentei já duas vezes aqui com a caixa dessa semana Que é a do VRAR Games E óculos de realidade virtual E não funcionou, cara Mas eu testei com essa caixa aqui, ó Maiscsgo.net E funcionou Fiquei abrindo de 10 em 10 no modo rápido E eu consegui lucrar bastante Então eu tenho 512 dólares Vamos tentar ficar fazendo isso Ver quanto que a gente consegue lucrar de saldo no site E depois eu faço contratos de troca Ou vendo tudo E abro em caixas caras Como caixas de facas E eu vou pegar um item pra surtear pra vocês Vai, abri 10 de uma vez Deu ruim A gente ganhou 20 A gente gastou 50 e ganhou 20 Mas, na teoria, se você ficar tentando Você sempre vai ter lucro, ó 33 não lucrou Mais uma hora vai pagar tudo, ó 39, 71 Pagou 61 Pagou novamente É só ficar abrindo no modo rápido Agora pagou com certeza, cara 80 dólares Pagou e pagou muito 53 53 Pagou também Porque a gente gasta só 43 dólares pra abrir Agora foi ruim Agora veio 11 No final vai dar bom, cara Confia, hein Essa é a brincadeira É só você ficar abrindo rápido E tipo, isso funciona Em diversas caixas do site De verdade Quer ver, ó Quando eu conseguir passar de 550 aqui Nessa caixa Fazendo isso Eu vou tentar Nossa, 131 O que a gente ganhou de 130, mano? A gente ganhou uma gut Por isso que Caraca Estamos em 600 Vamos tentar com essa caixa aqui, ó Videogames Isso, mano Não é certeza que, ó Lucramo, cara Isso não é certeza que é um bug real do site, né Mas Direto eu faço isso Eu vou contar um segredo Quando eu quero, assim Eu tô em off Eu quero dar uma lucradinha no site Eu deposito aqui, tipo, uma faca E fico brincando com isso, ó Com essa caixa aqui de 76 Tá difícil perder, hein É, agora a gente perdeu Mas a gente tá Tá bem até, mano Ó, 197 What the fuck Que a gente ganhou de tão caro? Essa caixa é 107 Olha isso, mano A gente já tá em 754 Ou seja, a gente tá gravando esse vídeo aqui Há 5 minutos Só que a gente começou a abrir há uns 3, então Em 3 minutos eu ganhei 254 dólares, né Porque eu comecei com 500 Então, mano O bagulho é louco O bagulho é louco demais Eu aconselho vocês fazerem isso com as caixas Abaixo de 10 dólares Essas de 4 e 27 4 e pouquinho São ótimas Caixa de 7 também Agora as caixas Acima disso São um pouco arriscadas Não Talvez não Não vale tanto a pena assim Deixa eu ver uma outra caixa aqui Pra gente ficar testando isso Sem cacá Tem que tomar cuidado pra não perder o lucro, né Na teoria Passar uma dica boa pra vocês Eu já deveria ter parado Porque eu já Agora eu tô tomando suco de caju Eu já deveria ter parado Porque eu tava com 700 e pouco, né Eu já tô com 250, né A mais do que eu comecei Então eu já deveria ter parado faz tempo Mas eu sou meio besta Sou meio retardado, né Eu gosto de arriscar meu dinheiro Mas a gente já tem muita grande A gente já tem 700 dólares Com 700 dólares A gente já pode, tipo, abrir 6 caixas de faca É isso mesmo 6 caixas de faca Então, mano Essa é a brincadeira Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui Dessa videogames Porque ela tava dando muito lucro Na real Ó, 76 Ficou na mesmice 85 Será que a gente chega em 800? 49 é 57 A gente tá perdendo Tem que tomar cuidado Pra não perder tudo Eu já deveria ter parado Mas agora eu tô insistindo E, ó Tô só tomando no 159 Caraca Se eu voltar pra 750 Eu acho que eu paro 57 85 133 Eu vou ficar por aqui Porque, assim Na teoria, eu já ensinei o bug Como eu disse Não é confirmado que isso é um bug Que isso daqui realmente funciona mais Dificilmente eu perco Na verdade, eu nunca perdi fazendo isso Essa é a real Vamos aproveitar que a gente tem bastante dinheiro E abrir uma caixa de luvas Se viesse uma luva azul Seria top Porque a gente faria um kit, né Com a faca Doppler A não ser que seja uma phase 4 Sei lá Veio uma luva bem zoada, na real É, uma luva bem zoada Deixa eu abrir essa caixa de faca Que é a mais barata E tem faca legal aqui, hein, mano Tem muita faca legal Muita faca legal mesmo Vamos ver o que a gente consegue Putz, como é que é indústria, mano Eu sou muito retardado 7 dólares Mais uma tentativa A caixa é cara Não é tão legal assim A gente ficar arriscando Mas vamos tentar, vai Putz, grila, irmão Tá trolando Vou parar com essa caixa aqui Melhor deixar quieto Será que tem Magic? Tem Magic Uma caramba de Slaughter Estaria de bom tamanho já De verdade Uma caramba de Slaughter Estaria ótimo E a Fire Serpent Também tá muito bom Não posso reclamar da Fire Serpent, hein 146 dólares Perfeito Dá pra vir faca, hein, mano Gastamos 69 Pra ganhar 36 Pelo amor de Deus, parça Vamos fazer aqui um contrato de troca Contrato de troca caro, hein 321 dólares E se eu colocar a minha faca Vira um contrato de 625 E eu fiz um contrato de 625 dólares Tu ganhou uma estileto Doppler, mano É 400 dólares Mas eu tinha mais do que isso, né Pô, perdi a chance de lucrar Vamos tentar aqui abrir uma caixinha dessa Vacilamos, sabe por quê? Vacilamos Porque eu tinha o lucro e eu comecei a ficar louco Não deveria ter ficado louco Mas É É a vida, né, mano 15 pontos de bônus Eu vou abrir A caixinha do 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 Love Meister não dá Vai ter que ser a do Flame Dá pra vir uma M9 Doppler Seria legal Uma CZ Puto Mano, a gente tá Tá foda, hein Dá pra abrir aqui uma caixa do Zeus Conseguimos uma Cábulo de Sport de 29 dólares A gente vende E com esses 33 dólares finais Eu vou gastar Em 3 caixas minhas Só que eu vou Uma por vez, cara Uma por vez Então vamos ver se a gente consegue recuperar aí o nosso money E sair com mais de 500 pelo menos Que a gente começou, né Ah, mano Tá de troll Ah, não, cara O que que tá acontecendo com nós? A gente vacilou demais, mano Isso é real A gente vacilou Nossa, muito O que que vem agora? M4S Nightmare Agora a gente mete um contrato com todos os itens que a gente tem Incluindo a estileto Contrato de 400 dólares, mano Venha um item muito caro De mais de 500 Por favor Mano do céu Rapaziada, estou aqui no CS, né? Vocês viram aí já a faquinha Eu vim falar um pouco sobre as propriedades dela, né? Acho que talvez essa seja a palavra correta Propriedades Bem, o fade dela não é tão bom Pelo que eu tô vendo aqui Eu não consigo dar com certeza Mas eu acredito que tenha em torno de 85, 83% de fade O editor vai colocar aí na tela agora Quanto que tem de fade Então é um fade ruim Eu não vou conseguir nenhum overpay, né? Por conta do fade Eu vou conseguir ela pelo valor dela, né? De mais ou menos aí uns 500 e poucos dólares 598, né? Redondando aí 600 dólares o valor da faca Coloquei aqui com essa luva amarela, né? Porque ela é mais amarela do que qualquer outra coisa Achei que ficou legal Com a luva rosa Não ficou tão da hora Se fosse uma 99 fade Ficaria muito louca Mas com essa que é 80 e pouco Mas com essa que é 83% fade Não ficou tão legal assim E tem sorteio mensal Pra todo mundo que utiliza o meu cupom Lá no mycsgo.net Também tem sorteio Para todos os vídeos do canal Que ultrapassam 10 mil likes Até 24 horas Então para participar do sorteio desse vídeo Que é do Magokman Rise Como sempre Você tem que dar like no vídeo Se inscrever no canal Me seguir no Instagram ArrobaCachorro1337 E comentar nesse vídeo Qual faca que eu ganhei nesse vídeo Você acha que eu deveria ter Retirado Essa Butterfly mesmo A estileto Você acha que eu deveria ter mantido A estileto Doppler Ou a M9 Doppler Espero que vocês comentem aí Qual faca Vocês acham que eu deveria ter retirado Nesse vídeo E por que Enfim rapaziada Aqui no canal Cachorro1337 Eu posto vídeos todos os dias Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos E eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal